Queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor, meus amados irmãos, estou feliz por poder estar em casa mais uma vez e poder rever os irmãos, quero começar agradecendo a Deus, ao nosso pastor presidente pela confiança que nos permite estar aqui com os irmãos, convencer com ele, pedindo autorização para estar aqui visitando a família e a igreja e feliz por estar junto com o pastor Eliur, desde o mês de outubro, já me convidava para vir aqui e ver os irmãos e eu explicava que estava ainda em tratamento e recuperação do meu acidente e depois viria aqui, graças a Deus, Deus nos deu esta oportunidade. Mas irmãos, estou muito feliz por poder vir em casa agradecer aos irmãos pelas orações, agradecer a todos vocês pelas orações e me alegro por ver muitos rostos do nosso tempo aqui, outros rostos novos, me alegrei também ver a nossa irmã Madalena, uma das guerreiras aqui dessa igreja, irmão Levi, obreiro da igreja, guerreiro também, amigo, a família dele estar aí, né? E vendo também muitos obreiros, conversava com o presbítero, nosso irmão Subirino Ramos e ele começou a chorar, me arrependi de conversar com ele. Conversei com ele, ele começou a chorar e parei, porque eu falava com ele que dá lembrança das coisas que Deus fez dentro dessa igreja. E eu lembro que uma vez ele trabalhava ainda de vigia, em Alvorada, e o novo convertido, daí no juvenil, ele sempre chegava às 7h40, 8h, à tarde, porque o trabalho não proporcionava a condição de chegar assim, ele ficava na janela, ali. E o pregador aqui estava soprando fogo pela boca. E, de repente, Deus usa o pregador e diz a ele, irmão Subirino Ramos, cuidado que é uma cilada. Ninguém sabia de nada, ninguém entendia nada dele, ele entendia tudo. Depois de uma semana, eu fui convidado por ele, pelo irmão Chico do Banco, que era também um guerreiro de oração, para ir para o circo de oração em Laje, eu jovem, no meio de dois homens, maduro. E ele conversando, contando, explicando para mim, para o irmão Chico do Banco, o que a gente não entendia, o que Deus falou para ele, que era uma cilada, e ele foi explicando, de um livramento que Deus estava dando a ele, do trabalho que ele trabalhava, e ele saiu do trabalho, estava buscando uma porta, nós conversando a pé, deixando a alegria para Laje. Chegando no circo de oração, a irmã, quando se levantou, disse a história todinha que ele estava contando, disse o irmão deixando a alegria, o que veio contando, no caminho, sobre o livramento de morte. Você veio buscar uma porta, a porta está aberta. Eu disse, meu Deus, como Deus é vivo? O que conversamos pelo caminho, Deus falou diretamente para ele. O irmão que veio contando o seu testemunho, no caminho, livramento de morte. Você veio buscar uma porta, e a porta está aberta, e eu creio que ainda está aberta essa porta, né? Mas ele está chorando de novo, meu Jesus. Quantas lembranças, irmãos. Essa igreja tem história, pastor Elio. Ontem eu chorei no templo da igreja da Oralice, dei um abraço em um irmão, e chorei muito, das lembranças, das marcas, chando a alegria, as coisas de Deus, o começo, as promessas de Deus aqui nas consagrações, através do presbítero da época, uma consagração imensa, fervorosa, e as promessas que Deus fazia aqui. Um dia, cheio de Deus aqui o dirigente, começou a chamar alguns jovens para frente, jovem fulano de tal, para aqui para frente, jovem beltrano, para aqui para frente. Chamou muitos jovens, moças e rapazes, e me chamou também, novo convertido, e ele disse, Deus tem plano na vida de todos os jovens aqui, mas esses que estão aqui, Deus tem algo especial. E Deus começava a fazer promessa, e uma vez sentado nessas bancas, que era virada para aqui, para esse lado, um trabalho de consagração também, onde Deus falava para mim, por meio de um pregador, vou eu fazer uma grande obra na tua vida, para que tu saiba que o teu Deus é grande. Mas queridos, eu quero começar agradecendo pelas orações de vocês, pela obra missionária em Lima, no Peru, onde estamos há cinco anos e seis meses cooperando com o nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves. A igreja em Lima tem 27, 28 anos de história, foi fundada no ano de 1993, pelo então saudoso pastor Leôncio, pastor-presidente José Leôncio da Silva, enviando ali o jovem Walter Rabelo, jovem solteiro Walter Rabelo, no ano de 1993, onde chegando ali solteiro, uma igreja sueca estava passando para o pastor José Leôncio, para a responsabilidade do Ministério da Convenção em Pernambuco, cinco irmãos de uma igreja sueca, onde o missionário Walter Rabelo estaria assumindo aquela igreja com cinco crente ali no Peru, chegando ele no mês de agosto de 1993 e voltando ao Brasil em dezembro do mesmo ano, casando-se com a senhora, até então sua noiva, Edivânia, e voltando para o Peru em janeiro de 1994, onde iniciou ali uma obra que ele permaneceu 17 anos naquele país. Em seguida, e ali na gestão do pastor Walter Rabelo, e já com o nosso pastor-presidente José Alves na direção, foi construído, o Brasil construiu ali, um grande templo central, um grande templo sede naquele país, que está no distrito de San Juan do Luringante, no bairro de Mariátegui, e é um templo muito bonito, vai até o segundo andar, o primeiro piso é o templo embaixo, o segundo piso, salão para a escola dominical, gabinete pastoral, dois banheiros, sala para guardar documentação, a documentação da igreja, uma secretaria, e no terceiro piso, cozinha, refeitório, mais doze banheiros e uma sala de música. Um templo muito alto, bonito, construído pela nossa igreja no Brasil, na gestão do pastor Walter Rabelo. Sendo transferido o pastor Walter Rabelo de volta para o Brasil, assumiu a igreja o pastor missionário Gilson Bezerra, com a sua esposa, nossa irmã Mari, onde ficou ali cinco anos, fazendo a obra do senhor, e no ano de dois mil e dezesseis, precisando de retornar ao Brasil, fomos enviados pela nossa convenção, pelo nosso pastor presidente, para estar ali em Lima, no Peru, já há cinco anos e seis meses, entrando para os sete meses. A igreja do senhor ali em Lima, nós temos um presbítero, temos três diáconos, oito auxiliares, contamos com um templo matriz próprio, e mais quatro congregação, tem uma congregação na cidade por nome de Chiang Kai, que está a duas horas e meia de distância, de viagem de Lima. Chiang Kai é uma cidade turística, de beira de praia, é uma área de pesca, é onde existe fábrica de farinha de peixe, que lá se chama harina de pescado, e ali temos um trabalho que já está com mais de sete anos, e Deus tem abençoado. O senhor tem salvado vidas para o seu reino, ali na missão, desviados, tem retornado para a casa do senhor, Deus também tem operado milagre naquele lugar. Vemos o senhor também pelo genjum e a oração da igreja aqui no Brasil, e na missão, operado milagre, ali naquele país, ali naquele lugar. Então não poderia parar de vir ao Brasil, de vir achando alegria, passar para agradecer, passar para dizer aos irmãos que suas orações estão chegando lá. O senhor tem abençoado também minha família, o senhor tem abençoado também o livramento, tive um livramento recentemente tremendo, de uma queda, caí de um andaime na igreja, na altura da segunda peça, quase um metro e sete. Caí em pé e fraturei o calcanhar em três lugares, e chegando nos médicos peruano, cinco médicos, todos eles diagnosticaram que eu precisava passar por cirurgia para colocar uma placa para juntar o osso, porque a fratura estava grande, precisava de uma placa para unir o osso, para que cole no certo. E um dos médicos falou de operar o meu quadril e tirar o osso de osso para fazer um enxete. Quase me... né? Mas, falando com o nosso pastor, ele... Vamos ao Brasil para ver todas as avaliações aqui e se possível fazer uma cirurgia. E chegando aqui no dia 27 de agosto com toda a minha família, na noite em que chegamos, pela madrugada, pela madrugada, em um sonho me aparecia um ancião, um senhor. E aquele ancião orava por mim, e no momento que ele orava por mim, eu me levantava e andava. E quando voltava, voltava-me para ele, ele já não estava mais. Amanheci o dia com o pé diferente, eu quase me levanto com ele, ainda coloquei no chão, parei porque olhei e vi que estava com um gesso. Mas disse a minha esposa, esse pé está diferente. Esse pé não vai precisar mais de cirurgia, eu já estou, não sinto mais dor, já mexo com ele para vários lugares que não mexia, a família que levantava a minha perna. E disse, apareceu para mim um ancião de noite, um sonho, e fez uma oração para mim. E quando ele orava, eu me levantava e andava. E eu disse assim, o pé não vai precisar mais de cirurgia. Antes de passar no médico, ainda tenho duas irmãs de galinhas, onde estou ali, há dois meses e quinze dias. Chegou para nós, já trabalhamos ali, cooperamos por um ano e dez meses. E dois irmãos, veio para mim, veio para mim. Quando eu orava, a carne do meu pé se mexia. O pé começou a se mover. A carne do pé se mexia. E eu disse a minha esposa, esse pé não vai ter mais na água. E quando o pastor presidente nos levou para o médico, que o médico colheu toda a tomografia e rauxi, as ecografias que eu trouxe do Peru, ele disse, mas vamos também tirar outra daqui. E quando tirou outras, viu e ele disse, olha, o calcanhar existe três fraturas. Mas está montado, está tudo no lugar. Não vai precisar de cirurgia, porque está no lugar. Lá no Peru, estava grande a fratura. No Brasil, Deus uniu. Juntou os ossos. Aleluia. Ele disse, não precisa mais de placa, não precisa mais de cirurgia. Você vai continuar com esse gesso que você trouxe do Peru e depois que tirar o gesso, começaremos as fisioterapias. Queridos irmãos, é resultado dos seus injunhos, das suas orações. Aleluia. Deus, ele fez milagre lá, porque isso aqui era para a morte. Era caída, era para a morte. Dos males, o menor. No dia que eu fui acidentado, conto para alimentar a vossa fé. No dia que caí, que fui acidentado, eu estava entrando para o quinto dia de jejum consecutivo, pelas almas. Deus falou comigo um domingo à tarde, depois que saia uma visita. Daqui a pouco eu vou entrar na palavra. Vamos dar uma palavra missionária. Mas eu preciso agradecer e contar o milagre que o Senhor fez. Aleluia. E o domingo, da mesma semana desse acidente, estava em minha casa um diácono que veio de viagem, com a família, em um almoço, no domingo à tarde. Quando a família sai, Deus fala ao meu coração, começa agora um jejum imediato. E eu com a barriga cheia, tinha comido tanta coisa, e disse começar um jejum agora. Mas era imediato, disse, a partir de agora, Jesus, eu estou jejuando. Só tomava água. E passou-se o resto do domingo, segunda, dia e noite, só tomando água, e no quarto, orando, lendo a palavra. Terça-feira, dia e noite, a minha esposa se juntava com as crianças para tomar café, para almoçar e para jantar. E eu seguia no quarto, orando pela igreja. Terça-feira, quarta-feira e noite, a quinta-feira seria o dia que estaria terminando, pela madrugada. E nesse dia de quinta-feira, que já estava entrando para o quinto dia de jejum, precisei de ir na igreja, na construção, onde estávamos fazendo uma reforma. Tiramos toda a estrutura de ferro antiga, botamos estruturas novas, colocamos telhado novo, e estávamos colocando agora um forro muito bonito. E já terminando, no último dia. Cheguei na igreja cedo, com o meu filho Abner, e os irmãos que estavam cooperando, e os obreiros e os irmãos, ainda não haviam chegado, porque trabalharam no dia anterior até as dez da noite. E eu cheguei primeiro. E vi que precisava fazer um trabalho em cima da parede. E eu subi, mas antes de subir eu senti algo forte e orei. Conversei algumas coisas com o meu filho que nunca tinha conversado. E orei. E quando estava em cima trabalhando, caiu algo da minha mão e quando me abaixei para pegar, tive a sensação que eu caía de cabeça. Repreendi. E veio aquele medo forte. E continuei trabalhando. E por uma questão de cinco minutos, estava no chão. Pisei na tauba, a tauba passando do andai-me e um descuido, andando, trabalhando e andando. Pisei na tauba onde não havia mais suporte, não havia ferro. A tauba desceu e eu caí em pé com todo o peso no meu pé de esquerdo e fraturei o calcanhar em três lugares. Mas Deus deu um livramento de morte. Naquela mesma semana, meu filho Abner acordou-se um dia por a madrugada chorando muito com a sensação que tinha perdido algo muito forte. E ele me contava pela manhã e nós oramos por ele, mas a sensação não saía. A minha filha Zenata, a menor, nos contou na mesa almoçando eu disse, eu vi a igreja. E um momento, eu fechei os olhos fechados, eu vi toda a igreja em pranto. Não era choro, era um pranto. A minha esposa passou também a semana repreendendo uma sensação terrível que estava cercando o coração dela. E quando aconteceu isso, estava nesse quinto dia, entrando para o quinto dia de jejum, quando caí, que caí em pé e depois caí de costas já, porque não aguentava, a perna estava já fraturada, saiu toda a sensação de morte. Como que algo foi quebrado. E os irmãos que vieram socorrer, eu disse olha irmãos, vou contar a vocês, para vocês saberem. Isso foi uma seta do inimigo, porque vocês sabem o que Deus está fazendo aqui na igreja. Mas o seu, mas eu vou dizer para ler a má fé de vocês, eu disse a ele. Eu estou entrando para o quinto dia de jejum pela obra. Não estou orando por minha vida, não estou orando pela família, não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo nada para mim. Estou pedindo pelas almas, orando para Jesus salvar, para Jesus. E o jejum que... Você quer ver o inimigo se levantar contra você? O jejum que incomoda o inferno. Não é o jejum que você jejuma para Jesus lhe curar. Não é o jejum que você faz para que Jesus abra uma porta do emprego. O diabo nem está aí. Começa, muda o propósito do sacrifício. Começa a jejumar pelas almas perdidas. Começa a jejumar para Jesus tirar das drogas, tirar da prostituição, para você ver o inferno querer lhe matar. E eu disse, irmão, isso é uma seta, mas eu estou vivo. E liguei, liguei para alguns missionários, amigos da África, Portugal, Argentina, pedindo oração e contando que viria para o Brasil para fazer cirurgia. E quando entrei em contato com o missionário Birajara, que também é um amigo, que está na cidade de Alejandro Cor, com a missionária Raquel, que quando contava a ele a situação que vem para o Brasil, ele disse, amigo, foi um livramento de morte. Porque aqui, Deus falou com a missionária Raquel e disse, fala com o meu servo, convoca a igreja da Alejandro Cor para passar um dia de jejum pelo meu servo que está na cidade de Lima, no Peru. Pelo pastor José Amaro, que está em Lima, no Peru. E nós passamos, pastor, um dia de jejum só pelo Senhor e não sabia o que ia acontecer. Fique certo que era para a morte e Deus repreendeu o Espírito de morte. Aleluia! Nosso Deus é vivo, irmão. Teu Deus é vivo. Começa a fazer sacrifício, aleluia, pelas almas. Começa a jejuar pelo teu próximo, que você vai ver as outras coisas chegando naturalmente em tua vida. Milagres, portas abertas, aleluia, salvação de familiares. Muda o propósito do sacrifício para você ver. Às vezes você está jejuando muito, mas para Jesus abrir uma porta de emprego. Jejuando para Jesus curar tua enfermidade. E o inimigo está nem aí, porque esse jejum não mexe com ele. Mas jejuma para Jesus ir lá e tirar esses jovens que estão morrendo. Salva esses jovens que estão morrendo, jovens, que estão perdendo a vida. Jovens, tiraram da garra do inimigo, que tem deles que só vêm com jejum e com oração. Senão não chega aqui. Começa a fazer assim, que você vai ver até aquilo que você não pediu. Quando você coloca em primeiro lugar o reino de Deus, até as coisas que você não pediu, o Senhor acrescenta. Ele vai fazendo. Então, a igreja no Peru é uma igreja que Deus tem nos ajudado a conduzir a igreja no genjuo e na oração. Todos os dias temos vários irmãos genjuando pela obra do Senhor. Incentivamos os irmãos. Assim que chegamos na missão em 2016, Deus colocou no meu coração. Disse, meu irmão, você vai me dar o seu nome. Você vai me dar o seu nome e o dia que você pode genjuar. E cada um apontava os seus dias. Para todos os dias ter pessoas diferentes. Genjuando pelas almas. Pela obra. Então, o diabo, ele furioso, quer matar o cabeça. Quer pegar o cabeça. Então, todos os dias tem crentes genjuando. Três, quatro, crentes, cinco por dia. Aleluia. Pela obra do Senhor para Jesus salvar. Para Jesus abençoar. Então, queridos irmãos, o inferno se levanta. Mas eu quero dizer a vocês que Deus tem abençoado lá com salvação. E agradeço a você pelo seu genjum, pelas suas orações. Que eu não estou lá só. Eu me lembro muitas vezes da missão. Eu me lembro, eu não estou só. Existe uma potência de joelho. Tem um caminhão, um caminhão. Tem uma multidão. Em todo o estado de Pernambuco. Sertão, Agreste, Zona da Mata, Norte e Sul. Litoral. Orando pela minha vida. E os problemas da missão. Nós vemos como desafios. Não vemos como problemas. Vemos como um desafio que nós fomos enviar. E somos capazes de resolver. Somos capazes de conquistar. Somos capazes de vencer. E cada dia matando um leão por dia. Mas, aleluia, vencendo. A igreja prosperando. Então, obrigado pelas suas orações. Obrigado pelo que você tem feito. A sua pequena oração. A oração por pequena que seja. Mas tem chegado lá. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Mas, queridos irmãos. Para não tomar muito tempo. Quero convidar a toda a igreja. A abrir a sua Bíblia, por favor. Queremos estar falando um pouco. Aleluia. Sobre o tema missionário. Aproveitando que nem sempre estamos aqui. Poderia trazer uma palavra diferente. Mas hoje é dia missionário. Aleluia. Abra só a Bíblia, por favor. No livro de João, capítulo 4. Glória a Deus. Versículo de número 28. Por diante. João, capítulo 4, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Deixou, pois, a mulher. O seu cântaro. E foi à cidade. E disse àqueles homens. Vinde e vede o homem. Que me disse tudo o quanto tenho feito. Porventura. Não é este o Cristo. Saíram pôs da cidade. E foram ter com eles. Aleluia. Meus irmãos. Antes de continuar na palavra. Chegou uma das minhas irmãs. Estar aí. Faça assim. É uma das minhas irmãs. Josiana. O nome dela. Josiana. Fica de pé, por favor. Estou orando para que Jesus salva ela. Ontem evangelizei toda a família. Reuni todos eles. Cantei com eles. Preguei para eles. Orei por eles. Que eu não posso ser só pastor dos outros. Não é irmãos. Tenho também de tentar ganhar a minha família. Orar pela minha família. Me ser missionário. Ganhar peruano. E não ganhar a família. Para Jesus está faltando alguma coisa. Então estou fazendo a minha parte. Aí está ela. Agradeço que ela te deu o convite. Convidei ela a ver. Não sei se tem mais. Alguém da família. Da minha família. Tem da família da irmã Josiana. Está ali o irmão Tônio. O Apolo também está ali. Que é seu irmão de criação. Então queridos irmãos. Eu quero falar sobre Jesus. E a mulher cananeia. Jesus. O missionário por excelência. Nesta passagem queridos irmãos. Queremos extrair uma lição para a nossa vida. Como evangelizadores. Hoje pela manhã. Eu falei em Lagoa do Carro. O pastor nos enviou. O pastor presidente. Para o amanhã missionário em Lagoa do Carro. E eu disse lá que. Tem muitas pessoas. Querendo atravesar. Pensando que a Macedônia. Que ele precisa atravessar. Está lá do outro lado. E a Macedônia. Está muitas vezes do seu lado. Está na sua rua. Está dentro da sua casa. Mas precisamos. É ser sensível. A voz do Espírito Santo. Porque quando apareceu a Paulo. Um varão da Macedônia. Aquele varão da Macedônia. Apenas um varão. Representava o país da Macedônia. O clamor da Macedônia. Como também eu disse ontem. Na escola animada. Então. Há pessoas que pensam que a Macedônia. Só está do outro lado. E ele está esquecendo. Que a Macedônia pode estar do seu lado. Agora precisa você estar sensível. Para ouvir o clamor do varão. Você precisa estar sensível. Para passar por um pecador. E sentir o clamor da alma dele. Dizendo a você. Aproxima-te de mim. E me ajuda. Tem uma Macedônia perto de ti. Começa evangelizando pela tua casa. Começa evangelizando pela tua rua. Tem uma Macedônia perto de você. Que você precisa escutar. O clamor da alma. Aquele varão da Macedônia. Simboliza a alma do pecador. E a Macedônia é o pecador. E tem uma alma cramando. Quando você passar por um pecador. Por um bêbado. Uma pessoa drogada. Não passe de longe não. Olhe para ele. E escute pelo Espírito Santo. A alma dele. Dizendo para a sua alma. Aproxima-te de mim. E me ajuda. Aleluia. Você precisa começar pela Macedônia. Que está perto de você. Mas queridos irmãos. Quero falar de Jesus. E a mulher samaritana. A mulher samaritana. Uma mulher. Que saiu de casa. Com seu cântaro. Em busca de água. Para o consumo humano. E ela não sabia. Que naquele dia. Ela se encontraria. Com a água espiritual. Ela saiu para procurar água. Para o consumo espiritual. Ou seja. Para o consumo humano. Desculpe. E não sabia que ia se encontrar com a água. Para o consumo espiritual. E para um abastecimento eterno. Que não precisaria mais. Ela nunca mais ia ter sede. Como disse Jesus. E Jesus. Que é o missionário por excelência. Chegou. Ele cansou. Diz aqui. Que estando ele cansado. Sentou-se junto ao poço. João capítulo 4. Versículo de número 3. E foi a uma cidade de Samaria. Chamada Sicar. Junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali. A fonte de Jacó. Jesus. Pois estava cansado do. Estava cansado do caminho. Queridos irmãos. Com o Senhor Jesus. Neste capítulo. Que até no momento de repouso. O missionário não pode parar. O ganhador de alma. Mesmo descansando. Carrega a pedra. Porque ele não pode parar. As almas estão clamando. Aproxima-te de mim. E me ajuda. E Jesus. Como missionário por excelência. Viu que se aproximou ali. Uma mulher. Uma Macedônia. E dentro dela. Tinha uma alma. Tinha um varão. Que clamou. E Jesus falou para a mulher. E ele criou uma situação para começar a falar com ela. Você precisa aproveitar as oportunidades que estão ao teu redor. No teu trabalho. Na tua escola. Será que nós vamos passar todo o tempo de nossa vida. Estudando com um colega em uma faculdade de 5, 6 anos. E nenhum dia do ano. Será que nunca vai aparecer um meio de nós evangelizar ele? Será que vamos trabalhar em uma empresa. Por mais de 25 anos. Até você se aposentar. De 25 anos. Ou um pouco mais. E nunca vai surgir uma situação para você evangelizar ele. Então crie uma situação. Pense no meio. Jesus nos dá a estratégia. E Jesus nos mostra aqui. Que ele criou uma situação. Vem uma mulher buscar água. E Jesus disse. Dá-me de beber. Jesus iniciou um diálogo. E aquela mulher samaritana. Olhando para Jesus. Ele disse. Como sendo tu judeu. Pede a minha água. Sendo eu uma mulher samaritana. Porque os judeus não tratavam bem. Não se tratavam-se bem. Não se simpatizavam com os samaritanos. E aquela mulher estava acostumada com a vida de humilhação. O caminho do poço. Para ela. Já era o caminho que lhe marcava. Era o caminho do sofrimento. Era o caminho de desprezo. De humilhação. Um judeu não lhe saudava. Não lhe dirigia a palavra. E naquele dia ela olha. E tem um judeu falando com ela. Ali estava um judeu diferente. O ganhador de alma. Ele precisa ser diferente. Você tem que ser diferente. Chegue na padaria para comprar pão. Se estiver lá um drogado. Ninguém dá bom dia a ele. Se estiver lá uma prostituta. Alguém bêbado. Os pés inchados. A bochecha inchada. Ninguém trata. Ninguém se dirige a ele. Mas você é diferente. Você pode falar com ele. Você pode dizer bom dia. Cidadão. Jesus lhe ama. Queria convidar o senhor para visitar a minha igreja. E ele vai dizer. Como sendo ele uma pessoa. Descrente. Bem vestido. Cheiroso. E fala comigo. Ele falou comigo. Olha só. Ele falou comigo. Meu Deus. Olha o carro que ele desceu. E falou comigo. Meu Deus. Quem sou eu para ele falar comigo. Meus irmãos. Jesus nos ensina. A Bíblia diz que o ganhador de alma. Sabe o é. Precisamos mudar irmãos. Precisamos aprender. As coisas com Jesus. Por menor. Fazer conta das pessoas. Para alcançar a alma dele. Quando você olhar para alguém que está no pecado. Esqueça a Macedônia. E olhe para o varão que está dentro da Macedônia. Olhe para a alma gritando. Olhe para a alma que está clamando e dizendo. Te aproxima de mim. Me ajuda por favor. Nós precisamos. Aleluia. De ir a Macedônia. E ela está perto de cada um de nós. Mas queridos irmãos. Aquela mulher. Ela não compreendia a mensagem de Jesus. E ela disse. Como sendo tu judeu. Pede água a mim. Que sou mulher samaritana. Jesus disse a ela. Se tu conhecesse o dom de Deus. Se tu conheceras o dom de Deus. Aleluia. E aquele que te diz. Dá-me de beber. Tu lhe pedirias. E ele te daria água viva. E a mulher continuou sem compreender. Ela ainda não compreendia a mensagem de Jesus. Mas Jesus não desistiu. Meus irmãos. Precisamos. De insistir com o pecador. E eu falei ontem. E hoje pela manhã. Em Lagoa do Carro. Algo muito forte. Que derrotou no meu coração ontem. Muitas vezes. Quantos de nós. Passamos por. Amigos de infância. Crescemos com ele. Brincamos com ele. Amigos de escola. Estudamos muitos anos. Porque ele era nosso amigo. E agora você está crente. Bonito. Paletó. Gravata. Cheiroso. E ele está nas drogas. Está bêbado. Jogado. E muitas vezes. Passamos com ele. Como se fosse orgulhoso. Por estar salvo. Meus irmãos. Precisamos mudar isso. Precisamos ser sensível. Escutar. O varão da Macedônia. Dentro do coração dele. Se aproximar dele. E dizer. Meu amigo. Que foi que aconteceu com você. Nós crescemos junto. Nós brincamos junto. Olhe para você. Como você se encontra. Se levante. Meu amigo. Jesus. O que ele fez na minha vida. Pode fazer para você. Quantas vezes passamos. Quantas vezes passamos. Irmãos. Por pessoas que cresceram conosco. Viveu conosco. Está no pecado. Na sarjeta. Jogado. E passamos de longe. Mas precisamos mudar isto. Nós podemos ganhar mais. Para o Jesus. Essa cidade. Pode crescer mais. O número de salvos. Se cada um de nós. Começar a partir de hoje. Anote os nomes. Fulano. Beltrano. Ciclano. Eu estudei com ele. Com esse aqui. Agora está nas drogas. Meu Deus. Eu vou na casa dele. Fulano de tal. Era minha amiga. Minha vizinha. E agora está naquela situação. Eu vou conversar com ela. Eu conheço a vida dela. Eu sei quem é ela. Ela vai me ouvir. Você vai falar para ele. Aleluia. E você vai ganhar a vida dele. Com teu testemunho. Quantas vezes perdemos. De ganhar almas para Jesus. Porque nos acomodamos. Empregar só na igreja. Quem aqui não tem amigo de infância. Que está drogado no mundo. Ou bêbado. Quem aqui não tem amigo de escola. Que se formou com você. Era seu amigo. Todos os dias sentava junto. E agora um teve um destino. Outro teve outro. Saia à procura dele. Faça uma visita na casa dele. Diga. Se apresente para ele. Apresente para ele. Mostre para ele. O homem que mudou a tua vida. Precisamos. De nos preocupar. Com o clamor das almas. Às vezes. Queremos orar muito. Pelo país. Da Ásia. Da África. E do meu lado. Está morrendo um vizinho lá. Na minha família. Morrendo alguém. Onde você trabalha. Tem um que está desenganado. Dos médicos. E agora. É o momento de você se posicionar. Como um servo de Jesus. Apresentar a esperança. Apresentar a ele. Que existe uma esperança. Você está desenganado. O vizinho. Estou. Mas existe uma esperança. Jesus pode te curar. Primeiro salvar a tua alma. Jesus pode salvar a tua alma. Depois que você se converter. Que você for salvo. Agora existem as bênçãos. Que acompanham a salvação. Você pode ser curado. Você pode ser restaurado. Mas queridos irmãos. Vamos aprender com Jesus. A criar situação. Para trazer as almas para o Senhor. E Jesus criou uma situação. E começou a conversar com a mulher. E ela disse. Como sendo tu judeu. Me pede a minha água. Que sou mulher samaritana. Jesus disse a ela. Se tu soubesse quem eu sou. E quem te pede água. Tu lhe pediria. Eu te daria água viva. E ela continua sem entender. Mas Jesus não desistiu. E ela. Jesus disse. Quem beber desta água. Tornará a ter sede mulher. Mas aquele. Que beber. Qualquer que beber desta água. Tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água. Que eu lhe der. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Terá sede. Nunca mais. A mulher lembrou. Se você nunca mais. Agora é a oportunidade. De eu nunca mais vir aqui. Para ser humilhada pelos judeus. Ela ainda não compreendia. Ela ainda entendia. Pelo lado material. Ela disse. Nunca mais. Então me traz desta água. Para que eu beba. E não tenha mais sede. E não venha mais aqui. E tirá-la. Ela queria se achar livre. Daquele. Daquela rotina. De humilhação. Todos os dias. Alguém lhe humilhava. Desprezava. No caminho do poço. Ela ainda não entendia. Ela queria se achar livre. Das humilhações. Mas Jesus não desistiu. Insistiu. Que Jesus não desiste do homem. Se você foi uma vez. Tentou uma vez. Tente de novo. Vá lá de novo. Visite de novo. Precisamos irmãos. De evangelizar. Não somente aos domingos à tarde. Que você faz dia de semana. A sua hora vaga. Por que não sair. Ir na casa dos amigos. Ligar. Procurar. Você pode receber um visite em sua casa. Posso. Porque se a gente não vai. Tem uma igreja aí que vai. Queima o feijão do povo. Queima o leite das crianças. E vai lá na casa do povo. Agenda. Volta de novo. Marca. E a gente fica só esperando domingo à tarde. Mas podemos irmãos. Os oito dias da semana. Na cidade de Serrita. No sertão. Deus falou meu coração. Para colocar evangelismo. Oito dias naquela cidade. Eu olhei para a mocidade. Disse. Eu vou precisar de vocês. Conversei com ele. Dei uma palavra. Dei sentir. Ficaram tudo bem assanhado. Aí expliquei. Vamos trabalhar assim. Quem estuda de manhã. Eu vou escala de dois em dois. Dois. Para um lado. Dois para outro. Quem estuda de manhã. Vai sair à tarde. Quem estuda à tarde. Sai de manhã. No outro dia. Já são outros diferentes. Que vão sair. Você vai evangelizar. Amigos de infância. Amigos de escola. Que você conhece. Fazer visita a eles. Liga para os seus amigos. Pergunta se eles querem. Ou se podem receber uma visita. E vão na casa deles. Fale da salvação. Fale do céu. Fale do arrebatamento. Fale da vida de Jesus. E começamos a fazer assim. Escalava. Entregava uma escala. Toda a mocidade. Ele já sabia na semana. O dia. Que ele tinha que sair. Cada um saia. Uma vez por semana. Mas todos os dias. Tinha gente diferente. Pregando na rua. E aquela mocidade. Deu um crescimento grande. Chegava uma tarde. Dizia. Pastor. Se converteu uma moça. Uma jovem. Chegava. Dizia. Me ligava. Se converteu uma jovem. Já vai à noite. Para o culto. Chegava um adolescente. Pastor. À noite. Vai um adolescente comigo. Viu. Se converteu. E a mocidade daquela igreja. Deu um crescimento. Com juventude grande. A cidade. Jesus foi salvando. E o padre daquela cidade. Começou a fazer uma perseguição. Contra a igreja. Mas queridos irmãos. Precisamos de. Criar ideia. Sair do mesmo. Da mesmice. Podemos fazer mais. Irmãos. Temos saúde. Temos sabedoria. Inteligência. E agora que estamos na era da rede social. Tem pessoas que tem tanto amigo na rede social. E nunca evangelizou um amigo. Queita amigo de qualidade. Nunca evangelizou um daquele. Nunca mandou um versículo para ele. Tem tanto seguidor no Instagram. E nunca mandou um versículo para nenhum. Às vezes uma palavra que você manda. Ele vai dizer. Meu Deus. Como ele sabia que eu estava passando por isso. Chegou na hora certa esse versículo. Mas muitas vezes não acontece. Porque nós nos acomodamos. Mas queridos. Jesus. Nos ensinou com a palavra. E vemos aqui. Com a mulher samaritana. Ele criando situação. Explicando para ela. Sobre o novo nascimento. O reino de Deus. A salvação. E ela até então não entendia. Mas ele não desistiu. Até que. Jesus disse para ela. Explicou. E disse a mulher. Senhor. Dá-me dessa água. Para que eu não mais tenha sede. E não venha aqui tirá-la. Disse Jesus. Chama o teu marido. E vem cá. Quando Jesus disse. Chama o teu marido. Jesus estava tocando em um ponto. Para que aquela mulher possa fazer uma confissão. A mulher disse. Senhor. Eu não tenho marido. Jesus disse. Sim. Eu sei que tu não tem marido. Eu conheço a tua vida. Tu tivesse cinco maridos. E o que agora tens não é o teu marido. Eu conheço a tua vida. Só que eu não vim para te humilhar. Eu não vim para te desprezar. Jesus tratou ela. Além do merecido. Sabia que ela já morou com. Teve cinco maridos. O que agora tinha. Não era marido dela. Mas disse. Vai. Chama o teu marido. Tratou com respeito. Jesus não veio para humilhar o pecador. Jesus não veio para maltratar o pecador. E quando ela disse. Eu não tenho marido. Ela disse. Eu sei. Não é surpresa para mim não. Eu conheço a tua vida. Eu conheço a tua história. Mas eu não vim para te humilhar. Eu não vim para te machucar. Eu vim para salvar a tua alma. Aleluia. E quando Jesus disse a ela. Aleluia. Que tivesse cinco maridos. Que agora tendo ao teu marido. Aí ela agora entendeu toda a mensagem de Senhor. Eu vejo que tu és profeta. Ela recebeu um tratamento além do merecido. Ela estava dentro de um tratamento que ela nunca teve. Alguém de sociedade conhecia a vida daquela mulher. Mas Jesus que conhece o pecador. Lhe trata como um cidadão. Lhe trata como um filho amado. Lhe trata como um filho. Porque ele sabe o valor. O preço. Que cada um custou. E você amigo que está me ouvindo pelas redes sociais. Pelo Youtube ou Facebook. Aqui em Chanda Alegria. Ou em outra cidade. Ou em outro estado. Ou até em outro país. Mas se está me compreendendo. Aleluia. Eu quero te dizer. Que é o Senhor Jesus Cristo. Ele conhece a tua história. Mas Ele não veio para te humilhar. Ele veio para te salvar. Ele tem para você um tratamento. Além do que você merece. Aleluia. Ele veio para devolver a você. O valor. O direito de ser chamado filho. Você tem valor. Aleluia. Sinta-se valorizado. Pelo sofrimento. A morte de Jesus. Na cruz do Calvário. Nos fez valer muito. Você tem valor. Você custou preço de sangue. Saia da baixa autoestima. Levante sua cabeça. Você é importante. Há muita gente que ora por você. Há muita gente que te ama. Saia dessa depressão. Saia desse estresse. Desse esticulo fechado. Levante a cabeça para cima. Você tem valor. Você tem valor. Aleluia. E o teu valor ficou provado. Na cruz do Calvário. Você vale muito. Nós valhemos muito. Porque Jesus morreu por nós. Sinta. Aleluia. Valorizado por Deus. Sinta. Caro nas mãos de Deus. Pelo sacrifício que ele fez. Enviando Jesus Cristo. Para morrer em teu lugar. Fazendo você valer mais que o ouro. Fazendo você valer muito. Aleluia. Mas queridos irmãos. Precisamos sair em busca das almas. E aquela mulher samaritana. Quando compreende a mensagem. Quando compreende a mensagem. Versículo 28. Diz-se que a mulher deixou. Pois o cântaro. E foi a cidade. E disse àqueles homens. Vinde e vede o homem. Que me disse tudo. Quanto tenho feito. Porventura. Não é este o Cristo. Saíram pois da cidade. E foram ter com ela. Meus queridos irmãos. Aquela mulher. No momento que começou. A sentir o gosto da salvação. Ela deixou o cântaro. O cântaro representava. Sua ocupação naquele momento. A sua atividade. A sua tarefa. Do momento. O cântaro também fazia parte. Da vida de humilhação. Que quando ela pegava o cântaro. Para ir para o poço. Se lembrava. Vou ser humilhada de novo. Vou passar por tudo de novo. Deixou o cântaro junto a fonte. E saiu para a cidade. Para o samaritano. E não precisou pregar bonito não. Só foi dizer o que Jesus fez por ela. Muitas pessoas. Não saem ao evangelismo. Não saem para pregar. Porque dizem. Eu não sei pregar. Não precisa você dizer muita coisa não. Faça com a mulher samaritana. Diga ao povo. O que Jesus fez. Na tua vida. Ele te perdoou. Ele te salvou. Ele mudou tua vida. E a mulher samaritana. Com a simples pregação. Chegou para o samaritano. E disse. Vinde. E vende um homem. Que me disse tudo. Quanto tenho feito. Será que esse não é o Cristo que esperamos? Só bastou essa palavra. Simples. E os samaritano creram. Pessoas vão crer em Jesus. Pelo teu testemunho. Se você não sabe pregar. Conte o teu testemunho para alguém. Mas vá. Fale de Jesus para alguém. Basta apenas dizer. Meu amigo. Jesus me salvou. Eu vivia numa vida. Sem Deus. Perdido. Eu não tinha esperança. Ninguém me dava valor. E hoje. Tem uma família. Hoje tem um emprego. Tem uma salvação em primeiro lugar. E o que ele fez por mim. Pode fazer por você. Não tem pregação maior do que essa. Para que se preocupar com teologia? É bom a teologia. Mas para que teologia? Para evangelizar. Vai deixar a mente do pecador virado assim? Fale somente o que Jesus fez por você. Que é a mensagem principal. Calma dele. Precisa ouvir. Dê o seu testemunho. E será o suficiente. Para o varão da Macedônia. Que está dentro dela. A alma que está dentro daquele corpo. Que simboliza a Macedônia. Vai entender. A alma dele vai entender. Precisamos ser sensível. Ao clamor das almas. Irmãos. Assim como o apóstolo Paulo. Foi sensível. E atendeu em ir para a Macedônia. Por o clamor de um. Que representava a Macedônia. Mas queridos irmãos. Os samaritanos creram naquela mulher. E dizem a palavra que foram ter com Jesus. E entrando. Diz aqui mais o versículo 40. E 4 por diante. Deixa eu ver aqui. A partir do versículo. Desculpe. Mais a frente. Versículo 40. Diz assim. Ou 39 e 40 por diante. Diz. E muitos dos samaritanos daquela cidade. Creram nele. Pela. Palavra da. Mulher. Pelo teu testemunho. Muita gente vai crer em Jesus. Pelo teu testemunho. Muita gente vai crer em Jesus. Muitas pessoas vão crer no Senhor. Basta apenas contar o teu testemunho. Diz aqui que os samaritanos creram nele. Pela palavra da mulher. E muitos dos samaritanos daquela cidade. Creram nele pela palavra da mulher. Que testificou. Disse-me tudo o quanto tenho feito. Indo pôs ter com ele os samaritanos. Rogaram-lhe que ficasse com ele. E ficou ali dois dias. E muito mais. Creram nele. Por causa da sua palavra. Versículo 42. E diziam a mulher. Voltaram para a mulher. E disseram. Já não é mais pelo teu testemunho. Já não é mais pelo que disseste. Que nós cremos. Porque nós mesmo temos ouvido. E sabemos que este é verdadeiramente. O Cristo. O Salvador do mundo. Sabe o que foi que aconteceu? Eles voltaram para essa mulher samaritana. E disseram. Olha. Nós cremos dele agora. Não é mais pelo que tu contasse não. Ele é muito mais do que tu contasse. Ele é maior do que a própria fama irmão. Jesus é maior do que o que o pregador pode contar. Jesus é maior do que o que a história pode dizer dele. Jesus supera os comentários. Jesus supera a propaganda que fazemos dele. E os samaritanos chegaram e disseram. Olha mulher. Agora não cremos mais só pelo que tu dissesse não. Ele é muito mais. Nós cremos nele agora. Pelo que nós ouvimos e vimos. Ele é muito mais. Ele é muito mais do que o que tu nos contaste. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos abençoe. Mas eu quero dizer a você. Fale de Jesus para alguém. E depois ele vai dizer para você. Olha. Ele é muito mais do que o que tu me disseste. Agora que eu ando com ele. Que eu conheço ele. Eu sei que ele é muito mais do que a fama dele. Aleluia. Meus queridos irmãos. Falando de fama. Às vezes a fama pode decepcionar alguém. Alguém pode admirar outro pela fama. Mas quando conhecê-lo de perto. Dizer. Misericórdia. Grande foi a decepção que eu tive. Não é nada do que me contaram. Mas com Jesus foi diferente. Falaram de Jesus. Creram nele. E depois que conheceram ele. E disseram. Oh meu Deus. Ele é muito mais. A palavra da mulher. Ela é limitada. Para dizer o que ele é. Ele é muito mais do que o que ela disse. Jesus não decepciona. Ele surpreende. Ele é mais do que nós podemos contar. Você amigo. Que nos escuta em sua casa. Você que está nos ouvindo. E assistindo. Jesus é muito mais do que o que o pregador te diz. Jesus é muito mais do que o que a história fala dele. Ele te ama. Jesus quer se revelar a você. De maneira pessoal. De maneira particular. Você precisa experimentá-lo. Conhecê-lo de perto. Conhecê-lo na experiência. Não conhecê-lo só porque leu na palavra. Não conhecê-lo só porque escutou alguém falar dele. Ele quer você perto dele. Para que você conheça ele mais de perto. Pelas suas próprias experiências. E você verá que ele é muito mais. Ele é maior. É maior do que a sua própria fama. Ele é muito mais. Aleluia. Mas irmãos. Aquela mulher revolucionou a Samaria. Revolucionou a Samaria. Uma carregadora de água. Às vezes alguém diz. Como é que Jesus me veio aqui. Para me usar. Para me enviar. Irmão Jesus. De um poço de água. Tirou uma missionária. Ela revolucionou Samaria. E por que não pode te ver? Você evangelizando lá em Xandealdeia. Você evangelizando lá em Palheta. Bom Jesus. Você evangelizando em Veneza. Cinto Parós. Anil. Cinto Brasil. Com covarde. A na X. Por que você. Por que Jesus. Ele não vai te enxergar evangelizando lá nos Parós. Em jeito de cinto. Não sei se é lá. Mas lá tem alma. Ganhar para Jesus. Ele vai escolher. Por onde vai. Se para lá de Opreac ou para cá. Mas por que Jesus não vai te ver ali? Eu comecei aqui irmãos. No Salgado. Com alegria. E comecei com alegria. Tem uns irmãos aqui que me ajudaram muito lá. O prefeito do irmão Antônio Rodrigo. Que não está aqui. O irmão. O nosso irmão Iés. Não está aqui não né? Olha ele aqui. Que foram os dos guerreiros ali. Comigo ali. E aí. Além do. Evangelizamos valendo. Tinha dia que saíamos. Andávamos tanto. E só fazia duas casas por dia. Porque era muito longe as casas. Mas a gente não deixava não. E eles não iam porque eram desocupados não. Pessoas ocupadas. O irmão Antônio Rodrigo saia do trabalho dele. O patrão chegava dia de domingo. Ele chegava atrasado. Correndo. E nunca deixou de apoiar ali. E nós evangelizamos. Salgado. Sinto Cocovado. Anachis. Timbó dos Negros. Não sei se existe isso né? Ido para Xandiaimória. Campo da Cimeteira. Sinto Brasil. Descíamos. E tinha uma chama grande no meu coração. Por Xandia Aldeia. Na Lagoinha. Tinha uma chama grande no meu coração. Por Xandia Aldeia. E eu trabalhava ali no colégio. Como professor de desenho. E um dia eu olhei para Xandia Aldeia. E disse Deus. Aqui só tem uma família. Que era do irmão Severino né? Não sei nem se mora lá ainda. Pai de Geovane. Fábio. Lembro irmão. A cabeça está boa. Está em Recife agora. Amém. Glória a Deus. Então queridos irmãos. Um dia eu disse Deus. Tantas almas aqui em Xandia. É uma comunidade como esta. E não tem uma igreja. E eu conversando com o senhor Aloysio. Na época. Trabalhava na Sucã né? O senhor Aloysio. Eu disse. Senhor Aloysio. É uma comunidade como esta. E nós não temos uma Assembleia de Deus aqui dentro. Ele disse. O que é que precisava Amaro? Para fazer uma Assembleia aqui. Eu disse. Um terreno. Ele disse. O terreno é o dono do terreno da minha mãe. A gente desmembra ele. Passa por nome da igreja. Eu disse. Se eu faço isso. faço. Estava conversando com ele. Com o seu Miguel. Mané Martins. Que eu não sei se mora lá ainda. Mané Martins. E eles disseram. Bora. Bora mesmo. Então. Ele disse. A gente vai passar. Vamos para a glória do Goitá. Na época do pastor. Do pastor que estava na época. Fomos a glória do Goitá. E ele desmembrou. Passou por nome da igreja. E ainda consegui. Com alguns irmãos na época aqui. Fizemos uma campanha para tijolo. Pelo cimento. E tem daqui deles que cooperaram. Que estão aqui. Que cooperaram. Fomos em Paudalho. Compramos quatro mil tijolos. Botamos lá. Arrumamos cimento. E com pouco tempo. Fui convidado para ir para a manteiga. Mas ficou lá. Ainda foi levantado. Começaram a obra. Depois parou. E foi derrubado. E começou outra. Mas ainda ficou no meu coração. De ver uma obra plantada de chão de aldeia. E hoje eu me alegro. Vejo pela internet ali uma grande. Um bom número de irmãos. A congregação já está pequena. Glória a Deus. Um presbítero ali que estudei com ele. Alessandro, não é? Elisandro. Ele não era crente. Eu já era crente e estudei com ele. Ele não era crente. Mas sempre foi uma pessoa direita. Homem sério. E com um presbítero ali daquela comunidade. Evangelizinha muita gente naquele lugar. Tinha uma chama puxando de aldeia tão grande. Um desejo de deixar o salgado. E ir para lá de pé. Mas o pastor não mandava. Eu digo. Eu não vou entregar um trabalho para pedir outro. Aleluia. Mas Deus, irmãos. É o dono dessa obra. Deus é o dono dessa igreja. Está lá a comunidade. Glória a Deus. Então, queridos irmãos. Para terminar. Jesus, ele deu poço de água. Transformou uma pecadora em uma missionária. Precisamos, irmãos. De assumir o nosso papel. Falar de Jesus para pessoas. Fale de Jesus para alguém. Evangelize. Não se conforme apenas em ser crente. Tem mais pessoas para ser crente. Tem muita matéria para fazer crente. Que é o pecador. E muita matéria. Mas, Chão da Alegria, pode ter o número maior de crente nessa cidade. Se cada um, a partir de hoje, sair dizendo. Eu vou começar a buscar as pessoas que eu conheço. São meus amigos. Vizinhos. São família. Vivemos juntos. Trabalhamos juntos. E agora está no pecado. Na sarjeta. Eu vou na casa dele. Eu vou conversar com ele. Eu vou fazer alguma coisa para Jesus salvar a alma dele. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos ajude. Já tomamos muito tempo. Mas comece a partir de hoje. Fazer diferente. Eu gostaria de cantar ainda um hino com a família, pastor. Pode ser? Amém. Quero convidar a família para cantarmos juntos o hino. Pega aqui o violão. Aleluia. Acredite que Jesus precisa de você. Se apresente para ele hoje. Diga, Senhor. Se tu precisa de uma vida para usar. Toma minha vida, Jesus. Usa minha vida. Gasta minha vida, Senhor. Aleluia. Mas não se conforme apenas. Tem a salvação só para você. Vamos evangelizar. Amém. Amém. Aleluia. Eu quero convidar a igreja de pé com a permissão do pastor, por favor. Por favor, meus irmãos. Estamos já terminando. Aleluia. Mas vai adorando ao Senhor. Jesus está falando com você. Você tem uma chamada para ganhar a alma. Ajuda o pastor. Aproveita. Ajuda enquanto o pastor está aqui. Faça a obra. Vá à rua. Encha a chanda alegria de crente. Deixa a chanda alegria ser transformada em uma cidade de crente. Todo mundo, crente, achando alegria. Se levante. Ganhamos para o Senhor. Amém. 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 Pois me curta e dói, Ei, tem calma, profeção. Não existe o poder, Minha autoridade, E que seu amor Me pueda faltar, Su fidelidade, Nunca me falhará, Ei, tem calma, profeção. Ei, tem calma, profeção. E salvador, E feita a cruz, E me perdão, A glória ao redor, Pois me culpa e dói, Ei, tem calma, E atenção. Só o seu sangue, Meu coração limpo e dói, Agora sou livre, Ei, tem calma, profeção. Ei, tem calma, profeção. E a cruz, E salvador, E feita a dor, E feita a dor, E feita a dor, Ei, tem calma, profeção. É a cruz, me salvador, me resta a cruz e me perdoou. A glória lhe doi, pois me culparou, rei do calvário, 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 rei do calvário. A glória lhe doi, pois me culparou, rei do calvário, 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 rei do calvário No Perú Jesus Cristo te ama, homem Jesus Cristo morreu por tua vida Você que nos está virando Por a rede social O Senhor Jesus Cristo te diz Esta noite Na cruz Eu morri por tua vida Na cruz Eu clavei todos os teus pecados Na cruz Se quedou Clavado toda tua culpa Há esperança Para tua vida, amigo Jesus Cristo te ama Jesus Cristo quer Perdonar-te Jesus Cristo quer Salvar-te Hacer de você Uma nova criatura Ele vindo para buscar E salvar A todos Que se havia perdido Eu quero passar A perguntar Se o pastor nos permite Onde tem alguém Que nesta noite Deseja entregar Sua vida para Jesus Jesus te ama Onde está alguém Que deseja hoje Ser uma nova criatura Você ali Que está em sua casa Se quer fazer sua decisão Se ajoelha em sua casa E Aleluia A você que está em outro país Nos assistindo Aleluia E país de línguas hispanas Que nos mirem A esta hora O Senhor Jesus Cristo Jesus Cristo Amigo Ele vindo A busca de tua alma Jesus Cristo vindo A busca de tua alma Tua alma Tinha um grande valor Para Ele Aleluia E Ele Ele quer esta noite Secar todas as lágrimas Te fazer De ser Solo de Ele Aleluia Ele me diz Irro Me gostaria Ser do Deus Eu te quero tanto Te amo tanto Aleluia Aleluia Onde tem alguém Que nesta noite Deseja te entregar Te entregar Para Ele Jesus te amo Aleluia Eu quero que você Feche os seus olhos E você está Porque me quero E vamos estar Eu quero estar Orando agora Por pessoas que chegaram aqui Mesmo você no seu lugar Você que está enfermo Você que tem um desejo De querer De evangelizar E não consegue Você queria ganhar água Mas você não consegue Sair do cão Você não tem força Você até se planeja Mas não vai Eu quero orar Por você Mesmo onde você está Ore comigo Por favor Soberano e eterno Deus Pai Todo poderoso Neste momento Meu Deus E meu Pai Eu te apresento Senhor Pessoas que estão Aqui nesta noite Que queriam pregar Senhor Sair para evangelizar Eles gostariam De testemunhar Falar de Ti Para alguém Mas existe Um bloqueio Um medo Existe algo Que não deixa Que Ele impede Entra agora Senhor E tira todo Impedimento Tira tudo O que impede Deus E transforma O teu servo A tua serva Em um emissário Em um pregador Ajuda Ele a testificar A pregar Também te apresenta Os enfermos Senhor Aqueles que chegaram Aqui sofrendo Com as enfermidades Vai tocando Agora nas enfermidades Senhor Vai tocando Agora nas enfermidades Enfermidade na coluna Vai queimando Senhor Enfermidade no nervo Vai queimando Enfermidade nos ossos Na medula No sangue Enfermidade na cabeça Vai queimando agora Enfermidade no coração Enfermidade nos rins No pulmão Enfermidade nos tentões Enfermidade Seja repreendida agora Seja destruída agora Você que está nos assistindo Na sua casa Receba o milagre A cura Da tua enfermidade agora Sinta o fogo Do Espírito Santo Queimando o teu corpo Queimando o teu ser Sinta o Senhor Tirando O tumor Tirando o nódulo Sinta o Senhor Procurando Colocando sangue novo Nas tuas veias Sinta o Senhor Aleluia Colocando o coração novo Rins novo Lutando o teu corpo Sinta ele Operando maravilha Ele cantará Masore andará Cantará Ó meu Deus Pessoas que querem Voltar para o altar Pessoas que querem Voltar para o primeiro amor Senhor E tu nesta noite Marcaste o encontro com ele Ó meu Deus Renova ele agora Ó meu Deus Ele está de volta Senhor Ele está de volta Para o altar Ele quer voltar Jesus a orar Ele quer voltar A jejuar A sentir tua presença Renova ele agora Renova ele agora Vai renovando ele agora Vai renovando ele agora Vai renovando ele agora Vai renovando agora Tirando toda a tristeza Vai tirando toda a tristeza Amargura Toda a angústia E vai queimando com teu fogo Vai colocando o renovo Anda cantará Biasori cantará Vai fazendo algo novo Vai fazendo algo novo Vai fazendo algo novo Senhor Anda labra cantaraba Biasori cantaraba Anda labra cantaraba Biasori cantaraba Se andará Sinta ele te batizando Com o Espírito Santo Receba o batismo Com o Espírito Santo agora Receba o batismo Com o Espírito Santo agora Fale em línguas estranhas agora Fale em mistério com teu Deus agora Fale em línguas em nome de Jesus Fale em línguas em nome de Jesus Sente o fogo do Espírito Santo Queimando o teu coração Fale em mistério com teu Deus Fale em mistério com teu Deus agora Recebe o batismo Recebe o batismo Recebe o batismo Decantará, mas sobrecantará Aleluia Você que chegou sem força Receba a força agora Ele se preocupa com você O Senhor se preocupa com você Receba a força agora Ele está entrando na tua fraqueza E está te dando força agora Ele te compreende Ele te está dizendo Eu te ajudo Não temas que eu te ajudo Eu te tomo pela minha mão direita E te digo não temas Eu te ajudo O Senhor está te pegando Pela tua mão direita hoje Cair você não vai cair mais Desviar-se você não vai mais Voltar atrás não vai mais Ele agarrou na tua mão O Senhor agarrou na tua mão hoje O Senhor agarrou na tua mão hoje E te diz você é meu Eu não te solto Você é meu Eu não te solto Você é meu Eu te ajudo Eu te ajudo Não temas Não temas Eu te ajudo Receba a graça do Senhor Ele está te ajudando nesta noite Corações que entraram aqui Tomado por angústia O Senhor está entrando em coração Angustiado Está tirando angústia Porque o Senhor precisa do teu coração Para te usar O Senhor precisa do teu coração Alegre e fervoroso Com muita saúde Convicção Prazer Que ele quer te usar Teu coração é dele Ele está tirando essa angústia hoje Ele está tirando essa tristeza hoje E a partir de hoje Você vai sair diferente Você vai sair diferente Porque no teu coração Vai habitar gozo Alegria E você vai dar fruto Você vai voltar a dar fruto Quem sabe você disse Até aqui está bom O que eu fiz está feito Eu não tenho como mais prosseguir O Senhor está dizendo Você vai voltar a dar fruto Você vai voltar a dar fruto Você vai se levantar Você vai voltar a dar fruto Eu vou voltar a te usar Eu vou voltar a te dar revelações Eu vou voltar a falar contigo Eu preciso do teu coração Alegre Eu quero o teu coração Alegre O Senhor está arrancando Angústia Que está enraizada E não quer sair O Senhor está arrancando Angústia Que insiste Em morar no teu peito Mas tu tens uma chamada E pela tua chamada O Senhor vai arrancar Essa angústia E tu voltarás a fazer A obra Tu voltarás a ser usado Por Deus Você voltará a dar fruto Talvez você está dizendo Eu não Senhor Ele diz É você sim Eu não Senhor Por favor meu Deus Por favor Ele está dizendo Eu preciso de você sim Talvez ele está dizendo Meu Deus Não faça isso comigo Não Senhor Eu não aguento mais Ele diz Eu conheço tua estrutura É você sim Minha filha Meu filho Poderia escolher outro Poderia escolher outro Mas não terminei ainda O que eu comecei com você Ela sobrecanta Eu poderia colocar outros A outros Mas não terminei ainda O que eu iniciei na tua vida Ele diz a você É você sim Você diz por favor Deus O que eu iniciei na tua vida E dizendo Mas eu te escolhi Eu ainda tenho coisas Para te honrar Eu ainda tenho promessas Para cumprir na tua vida Nem tudo terminou Resta uma esperança No derradeiro fim Sinta o teu Deus Falando contigo O teu Deus te assiste O teu Deus te conhece O teu Deus te conhece Te assiste Ela escuta as palavras Que está dizendo No teu coração Você está diante Do Deus vivo Delebre a sobrecantará E a partir de hoje Volte Diga Deus Eu voltei para a obra A partir de hoje Se apresente Como um soldado Do quartel E diga Senhor Eu voltei Eis na minha vida Senhor Se tu precisa Usa a minha vida Tu poderia usar outro Senhor Mas tu está querendo a mim Usa a minha vida Meu Deus Apesar das dores Apesar das lágrimas Apesar da caridade Aga pesada Dos espinhos A minha vida é tua Está para te servir Muda o teu conceito Hoje Toma a posição Sai daqui diferente O Senhor Tratou com você Nesta noite Apesar das dores Apesar das dores